Olá pessoal que está em casa, seja bem-vindo a mais um GC Kids. Nós estamos aqui muito felizes de ter você aqui conosco. Pegue a sua agenda, a sua Bíblia e vem com a gente. Pessoal, que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico contando os dias para chegar no dia do nosso GC. É com muita alegria que eu quero receber vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Se apresente aí para o pessoal que está em casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Batista Lima. Eu participo do GC Deus de Noé todas as quinta-feiras. Deus abençoe você e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Meu nome é Lucas Henrique, tenho 10 anos e participo do GC de Deus de Noé. Amém. Toda quinta-feira. Meu nome é Valentina, eu tenho 12 anos, eu participo do GC Deus de Nebra e eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Deixa eu apresentar de uma vez. Eu sou o Paulo. Esse é o Paulo. Todo mundo de casa já conhece você. Eu participo do GC também. Qual GC você faz parte? Eu sou familiar de GC e casa favorita. Amém. Glória a Deus. E você que está em casa também já faz parte de um GC? Se não faz, corre. Procura lá o nosso endereço no Instagram e faça parte de um GC. É muito bom, não é, gente? Sim. É muito bom. Gabriel, vamos começar esse GC orando e agradecendo a Deus? Vamos, Gabriel? Claro. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui, Senhor. Por mais um GC que o Senhor tenha nos abençoado essa semana, Senhor. Que nós dormimos bem e que acordamos, Senhor. Muito obrigado pela nossa vida. Nos abençoe. Abençoe cada um que está aqui, o pessoal de casa. Em nome de Jesus, abençoe que nada venha a faltar na casa deles. Toda doença, enfermidade livre. Em nome de Jesus, nos abençoe e abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor com o Paulo? Com o Paulo. Vamos. Eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. O príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu, 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 eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu Deus, e você que está em casa também quer Deus? Todo mundo aqui quer Deus, né, gente? Aleluia, glória a Deus. E hoje, a nossa lição vai falar sobre uma chave. Que chave será essa? Vamos ver? Vamos. Olha, já descobri qual que é essa chave, né? Sim. É a chave do quê? Da virtude. Das virtudes, isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a chave das virtudes. Vocês sabem o que é virtude? Virtude. Posso falar? Pode, claro. Bom, virtude, acho que é uma característica boa que a pessoa tem de ajudar os próximos sem receber algo em troca. Estou certa? Vamos ver. Fala aí, Lucas. O que você acha que é virtude? Eu acho que virtude é uma coisa boa. Eu sei que virtude é uma coisa boa. É uma coisa boa. Ok, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Eu acho que virtude... Virtude é quando Deus... Eu acho que é quando Deus nos presenteia. Uma coisa boa é com o amor dele. E... Ótimo, amor dele, fala, Paula. Virtude é aquele carro, Virtus, né? Não é esse não? Paula. Presta atenção, Paula. Olha o que os meninos estão falando, estão ensinando aqui pra gente. Olha só, então, pra gente descobrir o que é virtude, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, porque a gente gosta de divertir, de diversão, não é verdade? Então, cada um pega aqui uma folhinha, rapidinho, que o nosso tempo é curto. Você que tá em casa e também pode fazer essa brincadeira junto com a gente, passa o pincel. Tá faltando um? Um. Aqui, ó. Achei. Olha só, vocês vão escrever aí rapidinho o que vocês gostariam que o colega do lado fizesse. Como assim? Tipo assim, ah, eu quero que ele pule de um pé só. Não sei. Pensa uma coisa que você gostaria que ele fizesse. Pode ser esse ou esse? É, pode ser a Valentina do Lucas, o Lucas do Gabriel e o Gabriel da Valentina. Pode, tá. Olha aí. Rapidinho, Lucas. Olha o nosso tempo. O pessoal de casa pode fazer, né? O pessoal de casa vai pensando aí também, gente. Não inventa de arrancar a agenda do pai, né? Da folha do pai. Não, é só pegar um pedacinho de papel aí, bem qualquer pedacinho de papel aí e escrever. Já escreveram? Já, já. Peraí. Pronto? Ó, o Lucas tá de olho e não quer a Valentina não tá escrevendo, hein, Lucas? Tá pensando o que ela vai pedir pra você fazer, né, Lucas? Então, Valentina... Pronto, Gabriel? Pronto. Ok? Eu tô pronto. Valentina, lê o seu aí. O que você pensou? Eu pensei pra ele cantar um louvor. Mostra, mostra aí pro pessoal. Pessoal, cantaram louvor. Lucas, canta louvor inteiro, não, que vai dar tempo, hein, Lucas? Só um pedacinho. E você, Lucas, o que você pensou? Eu falei pra ele cantar e bater palma. Lucas, mostra também pro pessoal. Cantar e bater palma. E você? Queria que a Valentina louvasse a Deus. Louvado, gente? Os meninos tão bonzinhos demais da conta. Só pensou coisa legal. Mostra pro pessoal de casa. Só que agora eu vou pedir que a Valentina, o que ela escreveu, ela mesma vai fazer. Ah, meu Deus do céu. Você vai cantar um louvor bem rapidinho, Valentina? Acho que todo mundo vai cantar louvor aqui praticamente hoje. Bem rapidinho, Valentina, vai lá. Meu Deus. Dá uma ideia de um louvor, por favor. Opa. Opa, por favor. Pode ser. Lagoinho One Kid, 70 anos. Meu Deus, não sei. Tá, é... Só um pedacinho. Coragem, precisamos sempre ter coragem. O resto eu esqueci. E olha aquela que canta, né? Vai, Lucas. Você pediu pro Gabriel fazer o quê? Cantar e depois bater palma. Isso, então você vai cantar e bater palma agora, Lucas. Galileu, Jesus, Jesus. Bate palma. E aí tem que bater palma, Lucas. 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 E aí tem que bater palma. Isso aí. Jesus, Jesus. E você, Gabriel? Ai, meu Deus, não sei o que eu louvo. Eu louvo? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é antiguinho. Tudo bem. Que eu amo. Você também pediu pra ela louvar, né? Sim. Todo mundo vai louvar hoje. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olha só, gente, que legal. Vocês ainda escolheram coisas bacanas pro outro fazer. Só que eu já fiz essa brincadeira várias vezes, Paula. E a pessoa, quando pensa que é pro outro fazer, ela sempre pensa numa coisa assim, ruim pro outro fazer. Né? Os meninos aqui pensaram em coisas legais pros outros fazerem, né? Então é assim que a gente tem que viver. Pensando no outro. Virtudes. É aquilo que vocês falaram. Virtude tem a ver com amor. Virtude tem a ver da gente pensar no próximo. Olha só o que que tá dizendo. Vamos abrir a Bíblia aí? Rapidinho que eu quero ver com vocês. Vou cá, tá? Lá em Romanos. 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 O que é isso? A referência tá aí na agenda, tá, pessoal de casa? Romanos 12, do 9 ao 21. Olha só o que que a Bíblia fala. O que que é virtudes. O título já tá falando assim, ó. As virtudes recomendadas. As virtudes que Deus nos recomenda. Olha só. O amor seja sem hipocrisia, sem mentira. Deixe tal o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, como amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. No zelo não sejais remissosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regogizai-vos na esperança, sede pacientes, nas tribulações, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai-vos que vos perseguem, né? Quem vos perseguem, abençoai e não amados soeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que chorem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serem desorgulhosos, condensedei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Se possível, quando... Já li esse. Não vos vingueis a vós mesmo, amados. Não dais lugar à ira, porque está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Olha o que Paulo fala aqui para a gente. Olha o tanto de virtudes que ele nos ensina aqui na Carta de Romanos. Então, gente, por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. A palavra do Senhor, porque ela é um manual para a gente. Olha só, quando a gente perguntar, alguém perguntar para vocês o que é virtude, vocês têm aqui o manual, dizendo aqui para a gente o que é virtudes. Agora, vamos ver o que o nosso GC em ação preparou para a gente. Olá, crianças. Meu nome é Júlia, faço parte de seguir o Deus de Gideon. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. É possível amar a quem já nos fez mal? Jesus disse que devemos amar nossos inimigos e vencer o mal com o bem. Devemos sempre seguir o exemplo de Jesus. Decida amar e não odiar. Decida amar e como Cristo amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho e o Gênero, para todo aquele que Ele criou, não pereça. Mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tchau! Então, gente, eu creio que a virtude que a gente pode aprender hoje é o amor, né, Paulo? Se a gente tem o amor, a gente consegue vencer o bem com o mal, não é verdade? A gente não é orgulhoso, a gente não quer vingar de ninguém, porque a gente tem amor no coração. E como a gente já viu em outras lições, né? Quem que pode encher o nosso coração com esse amor? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, né? Você que está em casa ainda, que não conhece esse amor de Jesus, faça essa oração com a gente, para que o amor de Jesus entre no seu coração, para que você seja uma pessoa cheia de virtudes. Amém? Vamos fazer essa oração? Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, nós te agradecemos pela nossa família. Oh, Pai, em nome de Jesus, que cada criança, Senhor, que está em sua casa agora, receba, Senhor, o Senhor como o único suficiente, Senhor, da sua vida, Pai. Que o Senhor vá morar no coração delas, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo habite, Senhor, na vida delas, e que elas possam, Senhor, ser cheias das virtudes que vêm do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, quando a gente faz essa oração, é tão importante, né? Porque o Senhor realmente vem morar no nosso coração e Ele nunca mais sai dele, né? Sim. Então, acabou, né, Paulo? Ah, nossa. Agora, todo mundo sabe o que é virtude, não sabe? Sim. Você que está em casa também aprendeu o que é virtude. O que a gente pode resumir, então, virtudes? Valentina? É, então, virtudes são aquelas qualidades que são pra gente, nós cristãos, principalmente, que são pro Senhor e para o próximo, principalmente. A chave das virtudes é o amor. Isso mesmo, que vem de? Cristo. Jesus Cristo, isso mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Lucas? Que você entendeu sobre virtudes? Não. Gabriel? Eu quero. Virtude é quando, assim, em vez de você, o que eu entendi, em vez de você pensar o mal pra alguém, você sempre pensa o bem. Isso é uma virtude. A gente vence o mal com o bem, né, Gabriel? Sim, vence o mal com o bem. Porque, igual, não tem jeito de vencer fogo com fogo, tem que ser fogo com água. Isso mesmo, isso mesmo. E Jesus, você que tem em casa e acha que Jesus ama todo mundo, Jesus ama todo mundo. E agora, nós chegamos ao final do nosso programa. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é, temos que ser um, pra que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é, temos que ser um, pra que o mundo crê que o Pai o enviou.